Bom galera, cacau, boda marquinha, seja bem vindo a mais um vídeo com o canal de RockTig E para quem não sabe, foi lançado o update 1.39 E nesse vídeo vou fazer um review completo dele Falando todas essas novidades, mas antes já deixa aqui o like, se inscreve E usando o código KBM na loja logo você ganha 6% de desconto Esse vídeo será mais curto, pois não tem grandes novidades Foram mais melhorias, otimizações e correções No PC pelo menos foi quase 3GB de update Mas vamos começar pela melhor novidade desse update na minha opinião Foi adicionado a explosão de gol Batman no jogo Essa explosão de gol é apenas para o Batmóvel, não tem como equipar em outro carro Para você conseguir essa explosão de gol, você tem que ter ou comprar o Batmóvel Sério, que explosão de gol linda, até o som tá perfeito, eu gostei bastante, tá muito bem feito Também tivemos mudanças em 3 maneiras da comunidade A primeira é NVIDIA GeForce, que foi renomeada para apenas NVIDIA Foi adicionada a bandeira da NVIDIA Shield e também a bandeira da premiação de jogos foi atualizado Tivemos mudanças gráficas no jogo a fim de otimizar mais o Rocket League Nesse caso, os shaders de alta qualidade foram desativados nos seguintes mapas Aquadome, cores 707, que para quem não sabe é o Dropshot Starbase Arc e Urban Central O Aquadome, por exemplo, está bem mais liso e com quase nada de brilho Eu pelo menos gostei do jeito que tá Além disso, tivemos melhorias de desempenho do CPU no jogo online Assim, corrigindo problemas de física do servidor do jogo O sistema de pare pela PsyNet, que está em testes Agora classifica os amigos em ordem alfabética Infelizmente, não tem como mostrar no momento, pois está desativado, desculpa Também tivemos correções no áudio Isso no impacto, efeito da roda, saltos e outros Agora falando das correções de erros O menu para procurar partidas online está carregando bem mais rápido Questão de 1 segundo no máximo, o que é ótimo A garagem e o inventário também foram otimizados E estão carregando um pouco mais rápido O bonimento nas ranqueadas já não são mais aplicados Para aqueles jogadores que abandonarem a partida Depois que uma pessoa já deixou uma partida competitiva Então se agora alguém do seu time que tá no meio da ranked Relaxa, aqui você pode sair sem tomar ban Agora ao ver os replays do mapa urban central Que foram capturados antes do update de outono Não cracha mais o seu jogo, amém E foi corrigido um problema de borrão de movimento no mapa core 707 Que é o mapa do dropshot Já no Xbox, foi corrigido um problema que causava travamento no jogo E corrigido várias falhas No PS4 foi corrigido um problema de renderização Que raramente poderia causar texturas compridas no PS4 Mas bom galera, o vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado Foi mais um update aí de correções e melhorias E eu pelo menos percebi que o jogo está bem mais suave do que antes Vou deixar o patch notes na descrição para quem quiser ler Então é isso, muito obrigado a todos Valeu, falou e fui, é nóis! Valeu, muito obrigado a todos